Eles se conheceram lá em Blumenau, na Oktoberfest, tomando chope gelado, música boa no pedaço, muita gente bonita dali da região e de fora também, e eles estavam lá, estudavam na mesma universidade, mas não tinham se encontrado assim para valer, poderiam ter se visto, mas foi lá que realmente algo lindo e maravilhoso aconteceu. Tchau! 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 E aí, Afald, desde que eu te conheci, muita coisa mudou dentro de mim. Eu acho que eu consegui ser um pouco mais calma Eu dou mais risada, sou uma pessoa mais alegre Eu te amo de um jeito que eu nunca imaginei que eu conseguisse amar alguém Hoje eu te prometo que eu vou fazer de tudo possível na nossa vida Pra te fazer tão bem quanto você me faz Te amo E eu te amo Eu te amo Amém. 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 Amém.